Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como fiz abóbora no forno. Super fácil! Se você chegou agora aqui no canal, meu nome é Nívia Santos e se gosta de receitinhas saudáveis, está no canal Certo! Aqui no canal você também vai encontrar várias DIYs com materiais recicláveis e outros conteúdos também. Se inscreve também aqui no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu like que é muito importante para a divulgação do canal, compartilha com seus amigos também. Tá certo? Agora eu deixo de blá 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 e vem comigo ver tudo! Então, bora lá! Muito simples e rápido! Vou colocar aqui nessa bandeja do forno, eu forrei aqui já, vou cortar aqui essa abóbora no meio com a faca, que por sinal é difícil, porque é bastante dura, e vou tirar as sementes. Uma banda eu vou assar no forno com casca e tudo, e a outra eu vou tirar a casca e vou cortar em pedaços e vou congelar, ok? Olha só que linda como é enorme! Agora eu vou tirar as sementes, uma coloca lá para assar e a outra, como eu já falei, tirar a semente, descascar e cortar em cubos e colocar para congelar. Pronto, já tirei todas as sementes, olha só, essa daqui já está prontinha para ir ao forno, vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos, se precisar de mais tempo, eu deixo mais tempo, ok? As sementes aqui eu não descartei, porque eu vou fazer alguma coisa com as sementes, e essa eu vou cortar e congelar, como eu já tinha falado no início do vídeo, tá bom? Vamos levar ao forno essa daqui. Pode fazer de várias maneiras, detalhar fininho, cortar bem fininho, ou cortar em cubos também. Hoje eu vou fazer assim, depois que ela estiver pronta, é só cortar e servir. Voltando aqui rapidinho para avisar que fiquei sem paciência e já fiz algo com as sementes da abóbora, isso mesmo, fiz farinha. Olha só que bacana, não se desperdiça nada. Essa farinha tem vários benefícios para a nossa saúde. Vitamina A, B1, B2, ácido fólico e outros benefícios. Vou deixar na descrição desse vídeo todos os benefícios da farinha da semente de abóbora, tá certo meus amores? Porque se eu for falar aqui nesse vídeo, o vídeo vai ficar muito longo. Você vai aprender todo o passo a passo dessa farinha no final desse vídeo, que eu vou deixar aqui, tá bom? Vou deixar também na descrição desse vídeo. Não deixe de conferir, vale super a pena. Você pode estar colocando no seu suco, na sua sopa e para fazer outras receitinhas também. Beleza? Pronto, já está. Está prontinha, levou mais de 30 minutos. Levou 50 minutos. Olha só, está bem molinha. Agora é só cortar e servir da maneira que quiser. Tá certo? Como gostar, como preferir. Eu vou servir com um pouco de sal e azeite. Bem simples. Viram só como é super fácil e prático. Agora ativa o sininho para o YouTube avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Tá certo meus amores? Muito obrigada por assistir. Um mega beijo. Fica com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.